Música Atualmente o país registra cerca de 13,4 milhões de brasileiros na fila por um emprego. Essa é a taxa mais alta desde o início da série histórica da pesquisa do IBGE em 2012. Diante desse cenário, os especialistas do mercado de trabalho na cidade de Jacareí jogam luz sobre quais áreas terão mais oportunidades em 2021. Acho que é importante o momento que a gente começa a olhar para novas tendências, para novas possibilidades, tanto em questão de mercado, de áreas a se observar. A gente percebe o movimento da área de tecnologia, na área também da saúde, pensando em momento de pandemia. As áreas que mostram tendência de contratações para 2021 são de medicina especializada, farmacêuticos e pesquisadores, por conta do aumento da demanda por profissionais da saúde devido à pandemia, cargos na área de tecnologia, que se mostrou ser a prova da crise sanitária, vendas e desenvolvimento de negócios pela procura de novas estratégias para retomada comercial, profissionais autônomos de conteúdo digital e o setor audiovisual. A alfabetização digital também é uma área que, na verdade, agora a gente está percebendo ainda mais essa questão e de ter áreas que dão esse suporte. Então, a gente percebe. As crianças tiveram, acho que as crianças são as pessoas que a gente mais aprendeu nessa pandemia, que tiveram que se adaptar a essa modalidade de educação online. Em Jacareí, o setor de serviços teve aumento na oferta de vagas nos meses de janeiro e fevereiro de 2021 em relação ao mesmo período de 2020. No entanto, o setor de indústrias, segmento forte na cidade, teve queda. Já os comércios, que tentam se recuperar durante a crise, disponibilizaram mais vagas de emprego em janeiro deste ano em relação ao ano passado, mas diminuíram o saldo de vagas no mês de fevereiro. Mesmo com a oscilação dos dados, a expectativa para Jacareí é otimista. No caso do serviço, do segmento também, do comércio, há, sim, eu vejo com bons olhos, acho que há uma esperança, sim, porque o que a gente pôde observar? Surgiram novas ideias, isso começou a gerar novas contratações, aí eu preciso de, na questão do comércio, o delivery, por exemplo, então isso começou a surgir essa necessidade. Diante da pandemia, a adaptação ao mercado é essencial e pode ajudar a encontrar novas oportunidades. A gente percebe pessoas que hoje precisam realmente ter essa questão de flexibilidade, de conseguir mudar essa questão de não ter aquela coisa engessada, que, como a gente falou, uma hora vai estar em home office, uma hora vai estar na empresa, de ter esse perfil mais adaptável, mais resiliente, então são algumas competências que a gente percebe, algumas mudanças tanto de mercado quanto de competências que a gente percebe que as empresas também buscam nesses profissionais, então acho que é um movimento da gente olhar o externo e olhar o interno também. Além da adaptação à nova realidade, outro problema antigo precisa de atenção, possuir nível de escolaridade adequado à vaga. De acordo com o PAT, ao longo de 2020, 90% das oportunidades de emprego exigiam um ensino médio completo. E às vezes muitos candidatos têm experiência, perfil, só que aí, às vezes, aquilo não acontece por causa da questão, ele não tem a escolaridade pedida ali pela empresa. Acaba sendo um impedimento para ele conquistar a vaga. Legenda Adriana Zanotto